Mas ó, primeira impressão aqui, bem bonita a camisa, hein? Vou aproximar pra ver, ó. Símbolo da Adidas bem grandão, né, pessoal? Que é desse ano, tá bem grandão mesmo, tá? É idêntica à camisa original, beleza? Aqui o símbolo da Roma, patrocinador Master em silk. Olha que bonita. Fala, pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Meu nome é Sabrina e vim trazer mais um unboxing hoje aqui de 20 pacotinhos, tá? Cada pacotinho aqui com 10 peças, 10 camisas telandesas de qualidade, um por um, que eu trago aí toda semana, né, da China. E essas camisas, pessoal, eu trago direto da fonte, né? Então eu pago na média nelas de 8 até 12 dólares. Essa remessa aqui foi 8 dólares, convertendo, dá uma média de 46 reais, tá? E mais a taxa. Todos os pacotes foram taxados, na média de 15 a 16 reais. Cada pacote aqui que foi taxado por 16 reais tem 10 peças, então fica 1,60 por peça, tá? Então aí o valor final da peça sai entre 47,50 até 48 reais, tá? Ele vem no pacotinho aqui. E é isso, eu vou abrir aqui pra vocês. Todos eles chegaram na média de 20 dias corridos, beleza? Todo o processo em si foi uma média de 30 dias corridos, desde o pedido até o fornecedor enviar e tudo mais. Se você quiser ter interesse em aprender, importar tudo do zero, ter acesso a mais de 10 fornecedores de confiança, beleza? Aprender realmente tudo do zero e ter uma renda extra, vender através da internet as camisas de time, link aqui na descrição do meu curso importador esportivo, tá? Pode estar acessando também o meu Instagram daqui embaixo, se você quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho antes de comprar, pode ficar à vontade, beleza? Meu WhatsApp também tá na descrição, se você quiser comprar camisa de time comigo, pode estar me chamando nele também. Vou abrir esse pacotinho aqui, é a reposição que eu tô fazendo essa semana, né? Vou fazer mais ainda uma reposição, é uma das reposições da semana. Então, normalmente eu faço uma reposição de 200 até 400 peças por semana, beleza? Vamos lá abrir aqui, né? Nesse pacote aqui nós vamos ter, ó, camisas do Corinthians feminina, né, preta, mais femininas. Algumas femininas também, ó, do Palmeiras e também do São Paulo, tá? Nesse pacote todas as camisas femininas. Feminina praticamente eu só trago desses times, né, que é os principais que eu tô mais vendo e também do Flamengo. Aqui nós temos camisas do Manchester City na azul, camisas do Corinthians na preta, mais algumas do City. São Paulo na camisa 3 e Palmeiras aqui na verde, ó. Essa daqui, essas duas são femininas, acredito, essa daqui, ó. Feminina, feminina. Nesse pacote aqui todas as camisas do Palmeiras. Na branca, ó, 10 peças aqui. Nesse pacote 10 camisas todas do Corinthians na branca, tá? A principal, né? Nesse pacote aqui todas as camisas do São Paulo na tricolor. Primeiras na verde, 10 peças. Palmeiras também na verde, mais algumas. E aqui nós temos camisa da Roma, camisa nova, ó. Essa daqui é a primeira vez que tá chegando aqui pra gente. Vieram 8 pecinhas. Abri uma pra vocês verem. Mas, ó, primeira impressão aqui, bem bonita a camisa, hein? Por cima pra ver, ó. Símbolo da Adidas bem grandão, né, pessoal? Que é desse ano, tá bem grandão mesmo, tá? É idêntica a camisa original, beleza? Aqui o símbolo da Roma. Patrocinador Master em silk. Olha que bonita. Esse tom aqui de vinho ficou bem bonito, ó. Todas essas camisas que eu mostro aqui pra vocês são todas pra eu vender a pronta entrega mesmo, tá? Não tem nenhuma vendida aqui. As camisas que eu pego por encomenda, eu nem mostro aqui no vídeo. Eu só mostro realmente as que são a pronta entrega, né? Que eu vendo aqui na minha loja mesmo. Aqui a gente tem algumas camisas do Vasco. Camisa do Valencia na branca. Mais uma do Vasco. E aqui a gente tem camisa do América. Eu peguei 4 peças pra testar. Às vezes eu pego umas camisas um pouco aí diferentes, né? Vou mostrar aqui pra vocês. Eu vou abrir uma camisa verde. Verde e preta, né? Bem bonita a camisa, ó. É o patrocinador dessa Volt, né? Olha aí. Tecido mais fininho, que é o do patrocinador mesmo, ó. Aqui, ó. É emborrachado, símbolo. Bem bonita a camisa. Diferente, né? Tô pegando umas diferentes, assim, de times que são um pouco menores pra testar e tá saindo muito bem. Trouxe do Santa Cruz, trouxe do Vitória e já acabou, já vendemos tudo, né? Mas é aquele esquema. Eu não trago tanta quantidade, né? Tem que trazer um pouco, vender e trazer mais. Tipo, não é igual do Palmeiras, que eu vou trazer, tipo, 20, 30, 40 peças de uma vez só. Nesse pacote, a gente tem camisas mescladas, camisas do São Paulo na branca, Palmeiras na branca, Corinthians preta e o resto todo do São Paulo na branca. Nesse pacote aqui, a gente tem camisas todas do Corinthians na preta. Tava precisando bastante aí, tô sem nada aí em estoque da camisa preta. Então já, reposiçãozinha, né? Final de ano, pessoal. A gente tá no final do ano agora, né? Então essa época é muito bom pra você que quer começar a vender camisa de time. Dá tempo ainda de estar comprando pra chegar pro Natal, beleza? Então se você acelerar e der tempo aí de estar chegando, dá pra vender muita camisa de time agora no final do ano, que é a melhor época pra você vender um produto. Final de ano, né? A galera tá com dinheiro aí no bolso. Nesses pacotes aí, a gente tem camisa do Corinthians na branca. Acabei de falar pra vocês, ó. Aqui tem mais duas camisas do Santa Cruz. Essa daqui eu tinha trazido quatro também, né? Aí chegou duas, eu já vendi as outras duas. Nesse pacote mais essas duas, né? Aqui a gente também tem camisa do Flamengo, Palmeiras. E aqui mais um modelo da camisa da Roma. Abri uma aqui pra vocês. Essa aqui também é nova, não tinha chego pra gente ainda. pra vocês verem. Não tem muitos detalhes, mas ó, bem bonita, né? Camisa laranja e um creme, né? Olha que legal o símbolo aqui, ó. Um degradê no símbolo, né? Aí o Adidas também grandão, patrocinador Master. Diferente, né? Vamos ver como vai ser a saída dela. Mas a camisa da Roma, sempre que a gente tem uma saída bem bacana aqui na loja. Esses pacotes aqui, camisas versão jogador do Corinthians. As versões jogador do Corinthians, a pronta entrega, eu vendo elas a 200 reais no varejo. E atacado, eu vendo a 125, tá? Atacado acima de cinco peças. O meu preço de custo nelas, pessoal, como eu pego em bastante quantidade, isso é um pouquinho mais barato, tá? Pra mim o preço de custo dela saiu muito bom, saiu na média de 83, 84 reais, tá? Cada camisa. Então eu vendo aí por 125 atacado, pego uma média, né, de 40 reais mais ou menos de lucro. E no varejo dá pra pegar bem mais do que 100%, né? 150% de lucro. Lembrando que essas camisas aqui originais, pessoal, é um absurdo de caro, né? Então, fora que é difícil até de você encontrar no site. E aqui a gente tem também camisa do Corinthians na branca, na versão normal mesmo, torcedor. E algumas Flamengo aqui na... do Bruneira. Os pacotinhos já estavam abertos, porque eu precisei pegar uma camisa aqui. Mas aqui a gente tem camisas de Portugal, da vermelha. Essa aqui eu usei muito bem aqui na loja também. Essa daqui é a 3, né, do Palmeiras, na dourada. E mais algumas de Portugal. Até difícil de abrir, pessoal, porque eu pedi pro fornecedor reforçar um pouco a embalagem. Esse fornecedor aqui, ele tava me mandando e tava rasgando alguns pacotes no meio do caminho. Então, acabava atrasando um pouquinho, né? Daí o correio tem que pegar, passar a fita e tal e demorar uns 3 dias a mais. Eu pedi pra ele reforçar, agora ele tá colocando em dois saquinhos. Tá dando certo, Lu. Mas tá mais difícil de abrir, ó. Tá dois saquinhos em cada remessa aqui, né? Nesse pacote aqui são camisas do São Paulo. Aqui as camisas do São Paulo eu não tô pedindo mais G porque eu tenho bastante G no meu estoque. Então eu tô pedindo só em outros tamanhos, né? E a mesma esquema também no Flamengo. Eu tô com bastante G, GG. Então eu tô pegando mais M, P, 2G. Mais camisa do Palmeiras, todas na verde. Aqui a gente tem também, ó. Aqui é tudo feminino também, pessoal. Que peso, né? As femininas. Camisa listrada. Essa aqui é a primeira vez que tá chegando na feminina pra mim. Vamos ver como vai ser a saída da feminina. Aqui Flamengo, né? Feminina. E mais algumas do Corinthians. A do Corinthians eu peguei 6. Eu só trago feminina M e G, tá? Pronto, sério. Eu não trabalho contra os tamanhos porque são os tamanhos que eu mais vendo. P e GG eu não trago. E aqui no último pacote do vídeo camisas do Botafogo 10 peças, tá? Camisa listrada. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Me seguem lá no meu Instagram que eu tô postando bastante coisa, bastante conteúdo, compartilhando meu dia a dia lá com vocês. Tá bem legal, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo. Bom, é minha eterna gratidão e agradecimento pelo curso da Sabrina. Aprendi muita coisa nesse curso, tá? Ela ensina do zero você saber importar camisas, tá? Te dá dica de venda, como fazer, como prender teus clientes a tuas vendas, entendeu? Pra você que desconfia de curso online, pode ter certeza que esse curso vai sanar todas as tuas dúvidas e você vai sair realmente um grande importador de camisas. tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí